Aqui eu fiz a representação para vocês, na realidade, dos testes de chama, que na realidade isso é muito comum nas aulas, por exemplo, de química analítica qualitativa. É um teste muito comum de ser feito, que ele é exatamente baseado nesse fenômeno de excitação eletrônica. Então, o que seria excitação eletrônica? Então, eu tenho um elétron inicialmente em um nível de energia, quando eu introduzo, na realidade, essa amostra num bico de Bunsen, então eu tenho a chama do bico de Bunsen, essa chama, na realidade, ela vai fornecer energia para esses elétrons e, consequentemente, é lógico que vai depender do elemento químico, mas, consequentemente, esse elétron vai absorver essa energia fornecida pela chama e ele migra para um nível de energia maior. Essa seria a condição, digamos assim, do elétron excitado. Então, ele está num nível de energia acima. Quando ele retorna para o nível de energia inicial, ele devolve aquela energia absorvida, ele emite aquela energia absorvida na forma de luz. Então, aqui vocês podem ver nas imagens, nós temos, na realidade, um teste de chama aqui feito com sódio, outro com potássio. Nós temos vários elementos aqui, bário, estrôncio, cálcio. Então, o que a gente pode observar? Dependendo do elemento químico, essas cores que vão, que são características aqui na chama, elas são diferentes e isso permite com que nós possamos caracterizar esses elementos químicos. Então, isso funciona basicamente como um teste, um teste qualitativo. Então, eu tenho um determinado material, é possível determinar quais cátions, por exemplo, estão presentes nesse material por meio da cor obtida na chama do bico de pulse. É lógico que isso não acontece com todos os elementos, só com alguns elementos, porque, na realidade, esse efeito vai depender da transição eletrônica, da energia envolvida na transição eletrônica. Que, consequentemente, os elementos não são iguais, essa transição acaba sendo diferente, né? Então, visualmente, o que nós vamos observar são essas cores diferentes. A questão dos fogos de artifício, né? Também é o mesmo fenômeno que a gente observa nos testes de chama. Então, é um teste extremamente simples, né? Um teste de baixo custo, né? Mas que permite nós caracterizarmos a presença desses elementos, né? Então, essas cores que vocês estão observando aqui são cores bem características de determinados elementos, né? Existe hoje também o fotômetro de chama, né? O fotômetro de chama, geralmente, é uma técnica analítica, né? É lógico que já é um equipamento algo mais sofisticado, comparando a um teste do bico de bulsing. Mas, na realidade, o equipamento, ele tem uma chama, né? E ele é utilizado para determinação da concentração de sódio, tá? Então, na realidade, o sódio, ele vai ser, né? A amostra contendo o sódio, né? Ela vai ser introduzida e borrifada, né? Nessa chama. E, consequentemente, né? Por conta da emissão, nós vamos ter uma intensidade de radiação aqui característica, né? E, na realidade, essa intensidade de radiação, ela vai acabar sendo proporcional aí à concentração da amostra. E aí, você consegue ter um teste, né? Basicamente, quantitativo, né? Tem um resultado numérico. Não só, né? Não só nos permite os testes de chama como qualitativo, como se você tem um fotômetro de chama, você consegue determinar, né? Do ponto de vista quantitativo, a concentração de sódio, tá? Por exemplo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom.